Fala galerinha ligada aqui no blog do Fute Rock, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vou passar aqui uma dica pra vocês do MyClub que muita gente pergunta aqui como que consegue então o treino tático pessoal, muita gente aí fica esperando o treino tático vir pelo acaso mas tem uma forma bem fácil de ganhar ele aqui e o treino tático ele é fundamental pra você conseguir aí fazer o entrosamento do seu time, pra quem tiver dúvida do que eu tô falando o treino tático é esse ícone aqui do conezinho, vocês podem ver aqui que eu já tenho 10 mas como que você vai conseguir isso então de uma maneira bem simples eu tenho certeza que muita gente não pensou nisso ou também não sabe pessoal pra isso você vai ter que ter bastante olheiro no seu time e olheiro todo mundo tem de monte pessoal muita gente comete o erro aí de sair vendendo olheiro nível 1 aqueles olheiros bola branca pessoal e eu acho que é assim um grande erro porque o olheiro é o cara que vai te abrir muitas portas seja pra ganhar mais GP, pra formar GP ou pra montar um outro time e tudo mais pessoal então vamos entrar aqui ó, eu vou entrar aqui nesse ícone dos desafios aqui aqui ó, conquistas do MyClub pessoal vocês vão ver aqui, que aqui embaixo galera, deixa eu procurar aqui certinho vocês estão vendo aqui que tem um rankingzinho aqui de jogadores obtidos pelo olheiro a cada 10 jogadores que você consegue pelo olheiro, você vai ganhar um treino tático ou seja, esse rankingzinho aqui, esse contador aqui, ele começa com 10 tá, você ganha 10, você ganha um treino tático aí você contrata mais 20, outro treino tático, mais 30 então aqui no caso eu tô com 27 vamos lá então girar, né, abrir uns pack open lá com o olheiro pessoal você vai vir simplesmente em contratar jogador coloca um espaço só vem no teu goleiro nível 1 e vamos lá ó seleciona aqui vai sortear um jogador e assim pessoal, você vai colocando bastante jogadores bola branca no seu time e com isso você vai ganhando mais treino tático, tá depois, o que você pode fazer com esses jogadores? você pode colocar eles pra jogar divisões simuladas você pode transformar eles em preparador e treinar jogadores do seu time aí que tão pouco evoluído e pode também evoluir eles, né esgotar o contrato deles também e aí transformar em preparador que eles rendem até mais pontos, né vamos lá, vou com outro aqui eu tinha 27, 28 esse aqui é o 29 29 jogador obtido aqui por olheiro vocês vão ver ali que quando eu chegar no 30 eu vou conseguir aí mais um treino tático olha, eu tirei um goleiro aqui do da Colômbia próximo vamos aqui com outro então coloca um espaço nem compensa ficar enchendo vários espaços com o olheiro de uma estrela, né pessoal qualquer porcaria que vai vir mesmo com 3 espaços preenchidos não vai prestar pra nada no seu time a não ser pra formar GP nas divisões online ou nessas copinhas contra o computador que tem aí toda semana olha, até tive sorte, eu tirei um jogador bola bola bronze aqui, ó vamos ver agora, pessoal olha lá acho que vai aparecer pra mim ali que eu que eu consegui aí o treino tático vamos voltar lá e aí, ó tá aí, pessoal treino tático concluído, ó vamos clicar aqui vamos receber o nosso treino tático e assim, pessoal vocês vão conseguindo aí cada vez mais ganhando jogadores agora, depois do 30 vai pra 50 50 jogadores obtidos pelo olheiro então assim você vai contratando jogador bola branca olheiro de uma estrela duas estrelas esses olheiros aí que você sai ganhando toda partida que disputa não vendam eles façam isso que é melhor tá você vender o olheiro não compensa você vai ganhar uma miséria de GP e é muito melhor ganhar um treino tático, pessoal e outro detalhe também que eu acho que muita gente não reparou direito é que agora no MyClub nós não temos mais limitação de jogador nós temos espaço ali pra entrar mil jogadores pessoal então não precisa mais daquela paranoia também de ficar esgotando espaço do time com bola branca agora tem espaço pra todo mundo pessoal tá ganhando coração de mãe que cabe tudo agora no MyClub é isso aí, pessoal essa é a dica que eu queria passar então uma dica bem simples aí que ajuda muita gente na hora do entrosamento beleza, galera? um abração e vida longa ao footrock valeu fui!